Olá amigos! Bem-vindo ao nosso canal! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like, assistir o vídeo até o final e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Os equilíbrios mudaram na mansão Karahan e com Musa, que voltou para casa para ver Hira. A equipe Snake, Afifi, Perihan, Eda, se pergunta sobre a reação de Orhun e acha que seu relacionamento com Hira vai se deteriorar. Eles estavam maliciosamente felizes com isso. Orhun, por outro lado, não consegue tirar os olhos de Musa e Hira, que estão se abraçando. Musa é quem salvou Hira do acidente e vê Hira como seu irmão. Ambos se valorizam e as pessoas que viram juntos ficaram muito felizes. Moijés começou a trabalhar em casa. Afifi, a cobra que odeia Hira, apresentou oficialmente uma queixa a Orhun. Aquele homem começou a trabalhar aqui. Orhun, ao lado de sua esposa, diz, é melhor você começar a se acostumar com isso. O mordomo está descrevendo as coisas como se desprezasse Moijés. Percebendo isso, Hira vai até a cozinha. Há dois outros trabalhadores na cozinha, o mordomo e Musa. Para proteger Musa, Hira diz ao mordomo que não precisa explicar mais que ele entende as coisas. O mordomo dá uma resposta surpreendentemente respeitosa, como quiser. Todos ficam surpresos com essa resposta. Na outra cena, Hira e Orhun entraram em seus quartos. A sala está magnificamente decorada. Nesse momento, a voz de Musa é ouvida, provavelmente de sua conversa com Hira. Entendemos que Hira percebe sua felicidade e fica feliz por ela. Então ouvimos as conversas das pombas duplas olhando para a sala com olhos confusos. Se Orhun continuar a falar assim, antes de completar sua frase, Hira diz, vou avisá-lo. Orhun olha para Hira como se estivesse com o coração partido, e ele ficou ainda mais emocionado com o clima dessa sala. Vamos ver o que vai acontecer no episódio? Quanto Orhun mostrará seu ciúme? Será que Hira vai entender esse ciúme? O que o esquadrão Snake fará desta vez para separá-los? Com o Emo e Jess, podemos aprender as respostas a essas perguntas assistindo ao novo episódio. Ainda estou curioso sobre seus pensamentos, por favor, deixe-me saber nos comentários. Vejo você em outros vídeos.